Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan William e hoje você vai aprender a como criar um canal no YouTube do zero utilizando apenas o seu celular. Eu vou mostrar pra vocês do básico ao avançado todas as funcionalidades e opções que você pode adicionar pra poder criar um canal aqui no YouTube. Então nós vamos passar desde a criação da conta do Google até o envio e a postagem dos vídeos aqui na plataforma. Então se você quiser acessar algum conteúdo específico, você pode navegar aqui pelo menu abaixo na linha do tempo aqui do vídeo. Então sem enrolações, vamos para o vídeo. Já estou aqui na tela do meu celular e a primeira coisa que você precisará fazer é criar uma conta no Google caso você não tenha. Para isso, acesse aqui o Google, clique naquele botão no canto superior direito escrito fazer login e então selecione o botão criar conta que fica aqui na barra inferior. Selecione para mim e aqui você pode colocar os seus dados, nome e sobrenome, nome de usuário e a sua senha. Depois de você colocar todas as suas informações, pode clicar aqui em próxima. Então será necessário você colocar aqui o número de telefone, o e-mail de recuperação, a sua data de nascimento e o seu gênero. Depois disso, basta clicar aqui em próxima. Você pode ler aqui os termos de privacidade e políticas aqui do Google. Depois de você ler, basta clicar aqui em concordo, concordo e clique aqui em criar conta. E pronto, a sua conta já foi criada. Agora para você criar um canal no YouTube, abra o aplicativo oficial do YouTube no seu celular. Clique no botão biblioteca no canto inferior direito da sua tela. Clique na foto de perfil no canto superior direito da sua tela, provavelmente não terá nenhuma foto de perfil. Clique aqui no nome que estará aparecendo na barra superior, provavelmente não terá nenhum nome porque você acabou de criar sua conta. Depois disso, clique no mais no canto superior direito da sua tela para poder adicionar uma conta no seu celular. E ele vai pedir para você fazer o login, faça o login com a sua conta que você acabou de criar ou com uma conta que você já possui. E pronto, você já adicionou a sua conta aqui no YouTube. Agora clique novamente naquela foto de perfil no canto superior direito da sua tela e selecione o botão seu canal. E ele vai pedir aqui para você poder criar um novo canal no YouTube. Você pode aqui alterar a sua foto de perfil, basta clicar aqui naquela opção e você pode tirar uma foto ou escolher entre as suas fotos, mas isso nós podemos alterar depois e você pode aqui alterar o nome do seu canal também. Eu alterei aqui o nome e basta clicar aqui em criar canal para poder começar. E vejam só, nós temos aqui o nosso primeiro canal no YouTube, porém esse canal, ele não é um canal de conta de marca, ele é um canal de perfil que você acabou de criar. Aí você me pergunta, o que é uma conta de marca? Basicamente, conta de marca no YouTube é um canal para pessoas que querem criar como se fosse uma empresa dentro do YouTube, não necessariamente com seu nome pessoal no nome do seu canal. Por exemplo, o nome aqui do canal é Criadores de Sucesso e eu não poderia colocar esse nome se o meu canal não fosse uma conta de marca. Então apenas com contas de marca você pode colocar nomes diferentes no seu canal. Esse canal que nós acabamos de criar é um canal como conta pessoal, então somente um nome pessoal pode ser adicionado aqui. Mas você pode tranquilamente utilizar esse canal como seu canal principal, não tem nenhum problema. Apenas a questão do nome que é um pouco difícil de ser alterado. Mas para você poder criar uma conta de marca para o seu canal no YouTube é bem simples. Basta você acessar o seu navegador e acessar o YouTube Studio, pesquisando studio.youtube.com. Depois disso, clique aqui neste botão Continuar para o Studio na barra inferior. E então faça o login com a sua conta que você acabou de criar aqui nesta plataforma. Para fazer o login é só clicar naquela foto do canto superior direito da sua tela e fazer o login com a sua conta. Depois de fazer o login com a sua conta aqui no Google, você irá pesquisar youtube.com barra account. Desse jeito que escreve, então pesquise isso. Então clique naqueles três pontos no canto superior direito da sua tela e selecione para computador, para deixar a página como versão para desktop. E então clique neste botão Criar um novo canal, abaixo de status recursos do canal. E aqui aparecerá para você criar um novo canal dentro da sua conta do YouTube. Então você pode aqui selecionar um nome para esse seu canal. Selecione aqui Entendo que estou criando uma nova conta do Google com configurações próprias, incluindo histórico de pesquisa e de exibição do YouTube. Você pode ler ela em Saiba Mais caso você tenha alguma dúvida. E clique neste botão azul escrito Criar. E pronto, se tudo der certo, já vai aparecer aqui para você o novo canal que você criou. Agora antes de nós começarmos a personalizar e configurar o canal do YouTube completamente, vamos para a segurança do canal. É preciso você configurar a verificação de duas etapas na sua conta do Google para você se manter seguro dentro da plataforma. Então evitando que o seu canal seja hackeado no futuro. Para poder adicionar essas configurações de segurança é bem simples. Acesse o Google no seu celular e faça o login com a sua conta. Então clique ali na sua foto de perfil no canto superior direito da sua tela e clique aqui em Gerenciar sua conta do Google. Aqui nessa parte, venha nesse menu superior e procure pela opção Segurança e clique aqui neste botão Proteger sua conta. Vai abrir aqui uma nova parte onde vai pedir para verificar o seu número de telefone. Basta clicar aqui em Verificar e ele já vai adicionar essa opção a mais segurança no seu celular. Depois de você digitar o código, a sua conta já será confirmada. Basta clicar aqui em Concluído. E você pode voltar para aquela página anterior e vai aparecer aqui que sua conta está protegida. Mas para proteger ainda mais, você precisará ativar a Verificação em Duas Etapas. Desça um pouco a página, procure aqui pela opção Verificação em Duas Etapas e clique nela. E você pode vir aqui em Primeiros Passos para começar. Ele irá pedir a sua senha novamente. E depois é só você continuar os passos e seguir aqui, clicando aqui em Continuar para ativar a Verificação em Duas Etapas. Eu não vou ativar nesta conta porque ela é uma conta secundária que eu estou utilizando apenas para o vídeo. Mas você pode continuar para poder verificar a conta do seu celular e proteger ele ainda mais. Agora vamos para configurações mais importantes que você precisa adicionar na sua conta do Google e na sua conta do YouTube. Para deixar o seu canal mais completo. A primeira delas é a Verificação da sua conta. Que te permite ter acesso a recursos extras para poder criar conteúdo aqui no YouTube. Que são ativar vídeos com mais de 15 minutos, adicionar miniaturas personalizadas e tudo mais. Para poder ativar essa verificação é bem simples. Basta você abrir o navegador no seu celular e pesquisar studio.youtube.com e abrir o YouTube Studio no seu navegador. Se estiver tudo certo já estará com a sua conta configurada, mas caso não esteja basta você fazer o login com a sua conta. E então venha nesse menu esquerdo e abra ele, expanda esse menu. E clique aqui na opção configurações que fica na parte inferior da sua tela. Abrindo aqui as configurações, a primeira parte será a parte geral, onde você pode selecionar a unidade padrão de moeda que irá aparecer na sua conta do YouTube. Nesse caso você pode deixar em dólar ou alterar para real caso você queira. Nós temos aqui a parte do canal, onde você pode adicionar as informações básicas desse seu canal. Que é o país de residência e as palavras-chave que serão do seu canal. Você pode adicionar aqui para o seu canal ser melhor encontrado nas buscas. Você tem também aqui as configurações avançadas, onde você pode definir o público para qual é o seu conteúdo no YouTube. No caso, se ele é ou não para crianças. No caso, eu sempre recomendo deixar em não, configurando como o seu conteúdo não seja para crianças. Mas caso você poste conteúdo para crianças, coloque sim. Caso o seu conteúdo seja apenas para crianças, ele limita bastante o que você pode ter acesso no YouTube. Então, dê uma pesquisada sobre isso e veja certinho o que você irá postar para ver se se encaixa ou não como conteúdo para crianças. Depois disso, você pode configurar aqui conta do Google Ads. No caso, não é necessário no momento. Você tem aqui opções de transcrição automática. Contagem de inscritos, que vai exibir ou não os inscritos no seu canal. Você pode desativar anúncios com base nos interesses. E você tem também aqui outras configurações, que você pode gerenciar a sua conta do YouTube ou remover conteúdo do YouTube. Mas isso eu vou mostrar mais para frente. Você tem também aqui as qualificações para recursos, que é essa a parte principal que você pode ativar para poder ter acesso a recursos extras aqui na plataforma. Você tem aqui os recursos intermediários, que são vídeos com 15 minutos, miniaturas personalizadas, transmissões ao vivo e contestação de reivindicações do Content ID. Para poder ativar é bem simples, basta você clicar aqui em verificar número de telefone. Ele vai abrir aí uma nova página, onde você pode selecionar o seu país e também o número de telefone para poder verificar. Depois de você adicionar o telefone, basta clicar aqui nesse botão azul receber código. E você irá receber um código no seu telefone via SMS. Depois disso, basta clicar aqui em enviar. E pronto, o número de telefone já foi verificado e a sua conta também. Agora basta você voltar, veja só que os recursos intermediários já estão ativos. E aqui em recursos avançados, você pode visualizar também se você está ou não qualificado. Os recursos avançados são criar mais transmissões ao vivo por dia, enviar mais vídeos por dia, criar mais shorts por dia e incorporar transmissões ao vivo. Os requisitos são esses que estão aqui na direita, que é os recursos intermediários ativados e um desses requisitos abaixo ser atendido também. Bem, basicamente esses recursos você tem acesso quando você começa a postar vídeos aqui na plataforma. Então não se preocupe com isso aqui no momento, você pode utilizar e pode ter esses recursos mais para frente. Mas basicamente todo mundo vai conseguir. Depois de você configurar tudo isso, basta clicar em salvar no quanto inferior direito da sua tela. Depois de você configurar o seu canal, nós temos aqui também as configurações dos padrões de envio. Que basicamente é você adicionar título, descrição e tags padrões para todos os vídeos que você postar aqui no YouTube a partir do momento que você configurar. Então basicamente você pode clicar aqui em padrões de envio e você pode adicionar aqui um título, descrição, visibilidade, tags e também configurações avançadas. Como as opções de licença do YouTube, de informações de legenda, de comentários e tudo mais. Esse daqui se você configurar aqui, todos os próximos vídeos que você postar terão essas configurações por padrão. Mas é claro que você pode alterar isso depois sem nenhum problema. Nós temos também aqui configurações de permissões que você pode gerenciar. Configurações da comunidade, onde você pode adicionar moderadores, tanto para o chat das suas transmissões ao vivo, quanto para os comentários aqui do YouTube. Você pode aprovar ou ocultar usuários, pode bloquear palavras e pode bloquear links dos seus comentários. Além de que você pode adicionar padrões aqui para o chat das suas transmissões ao vivo também. Por fim nós temos aqui os contratos, que isso aparecerá mais se você tiver a monetização ativa no seu canal. Isso daqui é mais para frente. Depois de tudo isso, basta clicar em salvar no canto inferior direito da sua tela. Agora eu vou te ensinar a como adicionar um banner, uma logo e alterar o nome do seu canal aqui pelo YouTube Studio. Depois de você acessar o YouTube Studio, venha neste menu esquerdo e selecione aqui a opção personalização, que é a penúltima opção. E aqui você terá acesso a personalização do seu canal, onde você pode adicionar um trailer do canal para não inscritos. Basta você clicar aqui neste botão adicionar. Você tem aqui um vídeo em destaque para inscritos, você pode clicar em adicionar também. E você pode adicionar seções em destaque, onde você pode adicionar categorias na tela inicial do seu canal, como aparece naquele meu canal, nos meus dois canais eu tenho adicionado. E isso deixa com que a tela inicial do seu canal fique mais completa e mais cheio de conteúdo. Então é importante que você adicione caso você tenha várias playlists também. Depois de você adicionar, você pode inclusive colocar envios famosos, ao vivo, transmissões, playlists, inscrições e tudo mais. Depois disso, venha na barra superior e selecione a opção branding. Aqui você poderá adicionar uma foto de perfil para o seu canal, basta clicar aqui em enviar, que você poderá selecionar. Você pode adicionar uma imagem do banner para o seu canal, clique aqui neste botão enviar também. E você tem a marca d'água do vídeo, que é aquele ícone que fica no canto inferior direito da sua tela, como você pode ver aqui embaixo. Esse ícone, se as pessoas clicarem, poderão se inscrever no seu canal e é bem bacana você adicionar nos seus vídeos também e pode ser alterado a qualquer momento. Na parte superior nós temos também as informações básicas do seu canal, onde você pode adicionar o nome do seu canal, basta clicar aqui neste lápis. Você pode adicionar uma descrição do seu canal também. A descrição é importante para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que é o seu canal e também ajuda o seu canal a ser encontrado nas buscas. Se você quiser personalizar o seu canal também pelo aplicativo oficial do YouTube, é bem simples de fazer isso. Acesse o seu canal aqui no aplicativo e clique aqui neste lápis no canto direito da sua tela. Clicando ali você tem acesso às configurações do seu canal, onde você pode adicionar a foto de perfil do seu canal, o banner, o nome, a descrição do seu canal e a privacidade. É bem mais fácil de se utilizar do que pelo YouTube Studio e vai ter acesso a essas opções também. Além disso você pode alterar o URL do seu canal caso você atenda os requisitos. Para poder alterar esse URL você precisa ter mais de 100 inscritos, ter um canal criado há pelo menos 30 dias, ter uma foto de perfil e ter uma imagem do banner do seu canal. Então é bem bacana e bem fácil de conseguir esse URL personalizado. E por fim você pode adicionar um e-mail profissional aqui para as pessoas entrarem em contato com o seu canal. E depois de você configurar tudo isso, basta você clicar no botão no canto superior direito, publicar. Este botão estará azul e você já publicará essas alterações no seu canal. Agora para você poder ativar a monetização do seu canal, hoje em dia está bem mais tranquilo, apesar de você ter os requisitos para ativar a monetização, que é ter as 4 mil horas de exibição nos últimos 12 meses e mil inscritos no seu canal. Quando você atingir esses requisitos estará aparecendo para você poder ativar essa monetização. Para você encontrar onde você pode ver se você já atendeu esses requisitos, acesse o seu YouTube Studio, abre esse menu esquerdo e selecione aqui o botão monetização. E aqui em monetização do canal vai aparecer aqui embaixo os requisitos que você precisa ter para ativar essa monetização. Que basicamente é ter mil inscritos, ter 4 mil horas de exibição pública, ter a verificação em duas etapas ativas no seu canal, que é aquela configuração que eu já mostrei para vocês como ativar, e também ter zero aviso de diretrizes da comunidade ativos no seu canal, ou seja, não ter nenhum aviso de diretrizes no seu canal. Você pode até mesmo clicar aqui em enviar notificação quando me qualificar, caso você queira saber quando você está qualificado para poder ativar essa monetização, ele vai te notificar e você poderá ativar tranquilamente. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o envio de vídeos aqui para o YouTube utilizando apenas o seu celular. Para isso, abra o aplicativo oficial do YouTube no seu celular, eu já estou com ele aberto aqui, e veja o que tem o mais na barra inferior da tela do seu celular. Aqui em mais você pode criar um short, enviar um vídeo ou fazer uma transmissão ao vivo. Vou focar aqui na parte de enviar um vídeo, mais para frente eu mostro como enviar um short. Vou clicar aqui em enviar um vídeo e você pode selecionar o vídeo na galeria do seu celular. Selecionei esse vídeo apenas como exemplo, vou clicar ali em próxima na barra superior, e aqui você pode adicionar detalhes desse seu vídeo. Você pode criar um título para ele, vou colocar aqui vídeo teste. Você pode adicionar uma descrição para esse seu vídeo. Você pode alterar a visibilidade desse seu vídeo, que pode ser privado, não listado, público. Inclusive você pode definir como estreia imediata, ou você pode programar ele para alguma data específica e também adicionar ele como estreia para aquela data que você adicionou. Depois disso você pode adicionar o local em que seu vídeo foi gravado ou que você está postando, e você pode adicionar alguma playlist aqui no seu canal também. Depois disso basta clicar ele em próxima, e você precisa selecionar se esse conteúdo é ou não para crianças. Se você já deixou como padrão não, ele já vai aparecer aqui automaticamente. Depois basta clicar aqui em enviar um vídeo, que esse seu vídeo já será enviado aqui para o YouTube. Agora vocês perceberam que não foi possível alterar a thumbnail ou a miniatura personalizada desse vídeo através dessa opção, certo? Para que possamos alterar essa miniatura personalizada do vídeo e também alterar algumas outras opções dele pelo celular, é bem simples. Acesse o seu canal no YouTube com a sua conta logada, clique aqui em gerenciar vídeos, veja que o seu vídeo já estará aparecendo aqui, clica nesses três pontos ao lado desse seu vídeo, e clique aqui em editar configurações avançadas no estúdio. Ele irá abrir um novo aplicativo, esse aplicativo você precisará baixar também na loja de aplicativos do seu celular, ele é gratuito e você tem acesso a vários recursos bem bacanas de configurações do seu canal. E ele é oficial do YouTube também, pode ficar tranquilo. Vai aparecer aqui o seu conteúdo novamente, clica aqui nesses três pontos, e vem aqui em editar vídeo. E aqui você tem um lápis no canto superior esquerdo da foto do seu canal, clica ali naquele lápis e você pode adicionar uma miniatura personalizada clicando aqui nesta opção. Então basta você clicar ali e você poderá fazer o upload dessa miniatura pelo seu celular. Além disso aqui você tem acesso a configurações de outros recursos do seu vídeo também, como mais opções, você tem aqui opções de adicionar tags para o seu vídeo, adicionar a categoria dele, alterar a licença do vídeo e tudo mais. Se você quiser adicionar cards e telas finais no seu vídeo pelo seu celular, é bem simples de fazer isso. Acesse novamente o YouTube Studio no seu celular, vá naqueles três pontos para poder expandir aqui este menu, selecione a opção conteúdo, e irá aparecer aqui o vídeo que você acabou de enviar, ou todos os vídeos que você já tem enviados no seu canal do YouTube. Para poder editar as configurações desse vídeo, basta você clicar nele aqui nesta barra desse seu vídeo e você terá acesso a vários detalhes dele, como alterar o título, descrição, miniatura, playlists e tudo mais. Inclusive aqui em mostrar mais, você pode alterar se ele é ou não promoção paga, você pode adicionar os capítulos automáticos, adicionar tags nesse seu vídeo, certificação de legendas e idioma, data e local de gravações, licença, usar trechos nos shorts, onde você pode permitir que as pessoas utilizem trechos desse seu vídeo, como criação dos shorts aqui no YouTube, pode alterar a categoria e opções de comentários e avaliações. Mas para poder adicionar as telas finais e os cards, venha neste menu direito, e você tem aqui as opções de tela final. Para poder adicionar essas opções de tela final, o seu vídeo precisa ter mais de 25 segundos, então eu vou abrir aqui em um canal que tem essas opções para mostrar para você. Já estou aqui em um vídeo meu que possui mais de 25 segundos, e eu vou clicar aqui em tela final para poder adicionar. Veja só que já aparece aqui um editor para poder colocar essas opções, e eu vou escolher aqui para mostrar para vocês como se adiciona. Basicamente tem aqui vários modelos de tela final que você pode adicionar, e você pode vir ali em mais elementos para adicionar um vídeo, uma playlist, um inscrever-se ou um canal, você também pode adicionar um link, ou você pode importar de algum vídeo seu que já possui telas finais para poder adicionar também. Vou clicar aqui em algum modelo apenas como exemplo, e veja só que na barra inferior ali na linha do tempo já está adicionado, e ali no preview você pode movimentar aqueles elementos que você acabou de adicionar, para poder colocar eles na posição que você quiser, e depois de você configurar tudo, basta clicar em salvar no canto superior direito da sua tela, que essas opções já serão adicionadas. E abaixo nós temos aqui as opções de card que você pode clicar para poder adicionar. Nos cards você pode adicionar um vídeo, uma playlist, um canal ou um link, então você pode clicar aqui na posição que você quer aqui na linha do tempo, nessa posição você poderá adicionar algum desses elementos, colocando assim esses cards no seu vídeo, e depois de você concluir basta clicar em salvar no canto superior direito da sua tela. Para você poder adicionar shorts no YouTube utilizando apenas o seu celular é bem simples, basta você abrir o aplicativo do YouTube Studio no seu celular e fazer o login com a sua conta, clique naquele mais na barra inferior e selecione a opção criar um short, e aqui irá aparecer a sua câmera com algumas opções que você pode selecionar. Você pode selecionar o tempo de duração desse vídeo, clicando aqui neste 15 você pode alterar para 60 ou para 15 segundos, basta você escolher. Você pode adicionar um áudio clicando ali na barra superior, onde você pode selecionar qualquer música que está disponível no YouTube para você poder criar, você pode alterar se você quer gravar com a câmera da frente ou com a câmera de trás, clicando ali naquela seta no canto superior direito, você pode alterar a velocidade de gravação do seu vídeo, e pode adicionar um timer, uma contagem regressiva para começar essa gravação. Além disso você pode fazer o upload de algum vídeo específico da sua galeria, clicando ali naquele ícone no canto inferior esquerdo da sua tela. Eu vou gravar aqui o vídeo apenas como exemplo para mostrar para vocês as próximas opções. Depois de você gravar, basta você clicar em aplicar no canto inferior direito da sua tela, e aqui você tem acesso a algumas ferramentas. Você pode alterar o áudio desse seu vídeo, você pode adicionar um texto, pode ver a timeline das suas edições, que aparecerá aqui os textos que você adicionou, e pode colocar um filtro para o seu vídeo também. Depois que você editar tudo, basta clicar ali em próxima, e você pode adicionar um título para essa sua legenda, ver o canal que você está postando, alterar a visibilidade e selecionar um público. Depois de alterar tudo isso, basta clicar ali em enviar short na barra inferior, que o seu vídeo já será enviado. Basicamente assim, você pode criar um canal no YouTube do básico ao avançado, adicionando todas as opções, configurações e tudo mais, para poder criar um canal de sucesso aqui no YouTube. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, comente aqui embaixo que eu irei responder, e também acesse os outros vídeos aqui do canal, onde tem várias dicas incríveis para você poder crescer o seu canal aqui no YouTube. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!